E aí pessoal, estamos aqui de volta, mais um capítulo da viagem ao mundo, estou de volta em Gales, o país de Gales. Já estive aqui há uns oito anos atrás, na cidade de Swansea, mas essa vez a viagem é um pouco mais excelente porque a gente está aqui na capital, em Cardiff. E eu sou o ilustre convidado hoje, não fui planejar essa viagem, estou acompanhando aqui a família do meu amigo Eberson, que é o meu amigo que mora na Bélgica. Esse aqui é o Dave, que é o dono do hotel que a gente está hospedado. Inclusive a gente vai dar uma entrada lá e dar uma mostrada aí do hotel para vocês e tudo mais. Olha aqui, é o Asha House, vem comigo aí, vamos entrar lá. Esse cameraman está muito devagar, vem, 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 vem comigo, vamos lá. Vamos mostrar aqui as dependências. É aqui mesmo. Então, como vocês estão vendo aqui, é um bed and breakfast, que a tradução aí seria um cama e café da manhã bem confortável, especialmente pelo preço que a gente está pagando, né? Com essa puta cama, essa puta shower aí, que seria um... como é que eu posso dizer? Como seria a tradução de shower para o português? Bruxa. Bom, tudo bem, essa bruxa, então. Mas agora também a gente está saindo para dar um passeio. E a noite, é aqui mesmo que eu vou ficar. Vamos lá, vamos ver o que passa aí, vamos capturar as imagens do dia aí. Até já. Olha o Gêmeo aí. Andale, andale, vamos. Olha aqui a família do Gêmeo aqui, a Simone, o Henrique, que está nadando. A Isadora e o Arthur aí, também no clima de verão, né? De óculos de sol e tudo. E o grande Gêmeo. Mostra a reação aí, mano. Beleza. Então, vamos chegar ali no castelo, ali, ó. Vamos ver o nome, o que pega lá. Vamos lá, vamos nessa. Aqui o interior do castelo de Gales, lindão para valer. Olha lá, que beleza. Cressada brincando. Cressada, churra, né, ou tipo o Henrique, que está fazendo. Cressada, churra, né, ou tipo o Henrique, que está fazendo. Cressada, churra, né, ou tipo o Henrique, que está fazendo. Cressada, churra, né, ou tipo o Henrique, que está fazendo. Cressada, churra, né, ou tipo o Henrique, que está fazendo. Cressada, churra, né, ou tipo o Henrique, que está fazendo. E vamos começar o dia aqui no Castelo de Gales E antes de mais nada, eu queria parabenizar uma pessoa especial aqui O filho mais novo do Gmail e da Simone está fazendo um aninho de idade, né? Parabéns ao Henrique Um aninho bem comemorado aí Hoje à noite a gente come um bolo, né filhão? Como é que é? Ele está bem animado, não está me dando muita atenção Mas naturalmente ele quer aproveitar com as outras crianças, né? Vamos lá, vamos aproveitar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não, não vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós estamos em casa E aí Vamos lá 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 E aí Vamos lá Vamos lá Estão aqui as corujas e os gavião treinados do castelo. Eu como um bom ativista animal, né? Quando vi eles presos, eu fiquei com dó, mas já tive a boa notícia. Eles não vivem aqui, né? Só ficam aqui durante as apresentações. Depois eles ficam em um local maior durante a noite. Parece que está comendo um pintinho aqui. É, o fundo do gemé está tendo uns tempos difíceis ali. Vamos, vamos, Henrique! Vamos, vamos. Tá. Vem, papá, vem. Vem. Tá. Aê. Amanhã ele faz um ano. O estádio de rugby aqui de Cardiff. Aê. Eu aqui é com o senhor, é, Tasker Watkins. Quem é o senhor Dark? Tasker Watkins. Eu não sei. Você sabe, senhor? Nem eu. Ô, gemé. Quem é o senhor Tasker Watkins? Bom, esse é o senhor Tasker Watkins. Ele tem um pintado de ver no País de Galhos. Mas a gente não sabe quem ele é. Ele tem um pintado de ver no Senhor. Aê, pessoal. Final de mais uma viagem, né? Aqui no País de Galhos. Estou aqui com o filho do gemé e da Simone. E por hoje ser o aniversário dele, né? Aqui para celebrar tanto o final da viagem como o aniversário de Simone. A gente vai estar cantando parabéns aí. E vocês vão estar acompanhando aí. Vamos lá. Vamos preparar os bolos aí e tudo mais. Vamos lá. Olha aí, tem aqui a mesa decorada. Está tudo preparado já para o aniversário, hein? Aí. Arthur. Simone. Gemé. Isadora. E o aniversariante. E eu, né? Ah! Estamos aqui na hora esperada, né? Vamos lá. Parabéns pra você, nessa casa tá querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pro Henrique nada? Tudo! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. E aí, pique, é pique, é pique. Viva! Viva! Vai, vamos! Não foi o aniversariante quem assoprou. Não foi. Não foi. Não foi o aniversariante quem assoprou. Salve, escuta já, pra quem... Eu também quero assoprar. Acende lá pra mim, né? Eu sou o próximo, hein? Não é você. Sou eu. Não é você, sou eu, hein? E aí, eu sou eu.